ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Aeroporto de Manaus é fechado por causa de pouso forçado de aeronave. Deputado do Amazonas denuncia cobrança de propina a comerciantes da feira Manaus Moderna. Deputado Marcelo Ramos destaca pontos considerados polêmicos no relatório sobre a reforma da Previdência. Ministério Público abre investigação para apurar crimes de corrupção na Câmara Municipal de Coari. Depois de quase um mês da greve de professores, começa a reposição de aulas na rede estadual de ensino. Duas toneladas de tambaquis de manejo são colocadas à venda na Fundação Amazonas Sustentável. E as embarcações já começam a sair de Manaus rumo a Parintins, a terra dos bumbais. Isso e mais no Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. A pista do Aeroporto Internacional de Manaus está fechada para pousos e decolagens desde o início da tarde de hoje. 40 voos foram alternados ou cancelados depois que uma aeronave de médio porte realizou um pouso forçado. O trabalho de remoção deve entrar pela noite. Mais de 10 voos tiveram que ser alternados ou cancelados na tarde de hoje no Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Uma aeronave de médio porte fez um pouso forçado e está bloqueando a pista, impedindo pousos e decolagens. O voo saiu de Manaus às 11h55 da manhã com destino ao município de Carauari, que fica a 790 quilômetros da capital. A previsão de chegada no município seria ao meio-dia e 45, mas poucos minutos depois, o piloto teve que retornar ao aeroporto de Manaus. Segundo informações de alguns passageiros, o avião já estava no ar aproximadamente 15 minutos, quando começou a apresentar problemas. O piloto retornou em direção ao aeroporto internacional Eduardo Gomes e conseguiu fazer um pouso forçado e evitar que a aeronave caísse dentro do Rio Negro. Depois do pouso, alguns passageiros correram para uma área de mata com medo de que o avião explodisse. Alguns deles chegaram a passar mal e a desmaiar. O pessoal está socorrendo aqui. Meu Deus do céu! O ônibus da Infraero ajudou no transporte dessas pessoas até o saguão do aeroporto. Ele caiu tipo de barriga, entendeu? Saiu arrastando na pista por alguns minutos, até que parou. Foi quando começou o sinal de incêndio, começou a fumaça. Por causa da interdição da pista, todos os voos foram cancelados, inclusive os internacionais. Um guindaste foi solicitado para fazer a retirada do avião da pista. Só depois disso, as operações de pousos e decolagens serão retomadas. Em nota, a Infraero informou que fez um plano de contingência para auxiliar no pouso e garantir a segurança dos passageiros. O Seripa iniciou as investigações para apurar as causas do incidente. A empresa MAP confirmou a existência de problemas técnicos durante o voo e afirmou que o piloto agiu de forma correta, obedecendo aos procedimentos internacionais de segurança de voo. Assim que o avião pousou na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a MAP prestou apoio a todos os passageiros. Um deputado estadual aqui do Amazonas denuncia a cobrança de propina a comerciantes da Feira Manaus Moderna. A comissão gestora da feira se defende e diz que a taxa é legítima e prevista na lei orgânica do município. A extorsão seria praticada pela comissão gestora da Feira Manaus Moderna. Os feirantes seriam intimidados por um policial militar e obrigados a pagar uma propina para permanecer com box em funcionamento. O caso foi denunciado pelo deputado Fausto Júnior. O parlamentar afirma ter sido intimidado pela administração durante uma visita à feira na semana passada. De uma forma muito agressiva, de uma forma muito intimidadora. Chamou a polícia também lá, inclusive. Tudo isso num momento pacífico, eu estava conversando com os feirantes. Na denúncia recebida pelo deputado Fausto Júnior, os feirantes seriam obrigados a pagar uma taxa para permanecer trabalhando no local. Mas nós viemos até aqui à Feira Manaus Moderna para averiguar se de fato existem essas irregularidades. Ellington vende legumes e verduras. Ele paga R$ 25,00 semanais pela banca. Aí tem um período aí que eles passam a cobrar. Se no caso eles não pagarem, o proprietário da banca não pagar, eles lacram a banca. Procuramos a comissão gestora da Feira Manaus Moderna. Nossa equipe foi recebida pelo presidente do Sindicato dos Feirantes. Davi Lima afirma estar amparado pela lei municipal e que a cobrança serve para a manutenção da estrutura física do local. Toda quinta-feira a gente passa para a secretaria, como pede a lei. Os inadimplentes resolvem com a secretaria. A secretaria que tem poder, se caso os feirantes não venham a pagar a taxa semanalmente, quem cobra é a secretaria. São cobrados R$ 25,00 aos permissionários de bancas de verduras, R$ 30,00 a quem vende peixe ou carne e R$ 70,00 aos comerciantes de melancias. A cobrança é realizada toda semana. Na visão do parlamentar, a conduta requer fiscalização. Encaminhar essas denúncias para o Ministério Público e o Ministério Público vai conduzir as investigações. E eu acredito que o Ministério Público vai conseguir a solução. Por falar em Ministério Público, o MPE confirmou que abriu investigação sigilosa para apurar crimes de corrupção na Câmara Municipal de Coari. O município, famoso pela farra com os royalties de petróleo da administração do ex-prefeito Adail Pinheiro, volta a conviver com o problema na gestão do filho dele, Adail Filho. O prefeito é acusado de pagar um mensalinho no valor de R$ 10 mil aos 15 vereadores. O dinheiro era distribuído por um primo dele, presidente do Legislativo Municipal. Adail Filho foi eleito com o apoio do pai, tendo como vice atual deputada estadual, doutora Mayara. Você vai ver ainda nesta edição uma entrevista exclusiva com o presidente da Comissão da Reforma Previdenciária. E no próximo bloco, começa a reposição de aulas de alunos da Rede Pública de Ensino. É já já!